Este é o local onde a Fundação Sérgio Gago pretende erguer um posto de saúde e uma escola de caráter agrícola usando garrafas plásticas. Este empreendimento vai beneficiar os moradores do povoado de Macanda, distrito de Namaacha, província de Maputo. É um posto de saúde e duas casas, tipo 2, onde uma das casas vai beneficiar o agente polivalente alimentar, que é para cuidar das primeiras necessidades de saúde das crianças que eventualmente saiam ou estejam na escola e da comunidade em geral. E depois temos também uma casa que vai beneficiar o professor, porque temos estado a registrar que isso acontece em quase todas as comunidades. O professor distante da escola, do local onde ele leciona, torna-se um bocado difícil a comunicação, a interação a tempo inteiro com as crianças. A escola de Macanda para a construção destas infraestruturas deve-se ao fato de as crianças desta localidade percorrerem pouco mais de 3 quilômetros para terem uma escola, a mesma distância percorrida por quem procura de serviços de saúde. Macanda, em Maputo, é uma localidade, é um distrito de Namaacha que precisa e que tem a necessidade de ter uma escola por perto. O povoado aqui, tal como pode testemunhar qualquer cidadão daqui, qualquer nativo, As crianças têm dificuldades de ir à escola, as mães têm dificuldades de levar os seus filhos aos hospitais. Foi o primeiro sítio onde nós identificamos, achamos por bem que merece ter cá um hospital. As infraestruturas estão a ser construídas com recurso a garrafas recicladas. Temos uma parceira que é a Consol, ela que faz a recolha dos resíduos lá depositados e nós, por nossa vez, voltamos à Consol por via de um contrato para adquirir esta garrafa. Adquirimos simplesmente a garrafa dentre todos os resíduos que são lá produzidos ou depositados, nós voltamos para comprar esta garrafa à Consol. Portanto, daí, formando um ciclo da Consol, nós transportamos a garrafa para aqui, de onde virá a ser enchida a garrafa com a réa local, compactada com água e assim forma aquele que é o nosso bloco. Dizer que também este bloco ecológico foi cientificamente testado, laboratorialmente testado, foi até pela Universidade de UTIV, ela atingiu os megapascais recomendados para que ela possa ser concebida como um material de construção civil. A implantação destes serviços vai aliviar a população das longas distâncias percorridas a pé, visto não haver também transporte nesta comunidade. O hospital e a escola são muito bem-vindos para nós. Agradecemos quando o nosso povoado desenvolve. As crianças percorrem mais de 3 quilômetros para chegar à escola. Gostaríamos que todas as promessas da Fundação Sérgio Gago se realizassem. Além da unidade sanitária e da escola também, será construído um campo de futebol e um sistema de abastecimento de água.